Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Introdução Vou estudar e me preparar, e quem sabe chegue a minha chance. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Sempre gostei de ler frases de grandes homens e mulheres da história, e essa é uma citação de Abraham Lincoln que ecoa em mim desde os tempos da escola. Sou alguém que gosta de estar preparado, e minha atividade como construtor exige que eu faça muito trabalho de base antes de me lançar em qualquer empreendimento. Palpites não tem vez quando se trata de construção. O trabalho tem que ser sólido desde o ponto de partida. Em resumo, como empreiteiro, tenho que estar preparado. Recentemente, passei por uma campanha árdua, e o fato de ter vencido a eleição para presidente dos Estados Unidos não foi grande surpresa para mim. Acredite, nunca dei esse resultado como garantido, mas me preparei para ele durante muitos anos. Sempre fui patriota, e meu amor por este país foi um ímpeto em favor da realização desde a minha infância. Minha dedicação vai fundo, e meu foco jamais vacilou. Eu estava pronto e estava preparado. Quando existe alguma coisa com a qual você se importa profundamente, ela lhe dará uma energia incrível. Chamo isso de paixão. Sou conhecido por dizer que sem paixão não se consegue ter grande sucesso. Isso é algo que meu pai ensinou, e o resultado da campanha presidencial de 2016 é um exemplo claro desse conselho. O interesse e paixão que tenho por este país foram suficientes para proporcionar a força exigida para superar alguns obstáculos muito grandes e chegar ao cargo onde eu poderia fazer diferença. Meu pai estava certo a respeito da paixão, e a sabedoria dele é um dos ingredientes básicos dessa vitória. Qual a sensação de ter ganho essa eleição? Maravilhosa! As dificuldades valeram a pena, e embora eu saiba que tenho mais pela frente, tudo valerá a pena por servir ao país do qual tenho um orgulho incrível. Sou grato por ter recebido essa oportunidade, e o quem sabe do presidente Lincoln tornou-se realidade para mim. Os Estados Unidos merecem a melhor liderança, e estou preparado para dar tudo. Somos abençoados, além do imaginável, por viver neste país extraordinário, e vou garantir que nossa boa fortuna permaneça intacta. Juntos, faremos a América grande outra vez. Prefácio. É preciso acreditar. As pessoas dizem que tenho autoconfiança. Pode ser. Quando comecei a me expressar publicamente, fui realista. Sabia que os incompetentes e impacientes oposicionistas do status quo ansiosamente se alinhariam contra mim. Os políticos que iludem amplamente com suas falas em campanhas e agem como completos fracassados quando tentam efetivamente governar. Os lobistas e grupos de interesses especiais com as mãos em nossos bolsos em nome de seus clientes. Os integrantes da mídia que estão tão perdidos no que se refere à justiça que não tem nenhum conceito sobre a diferença entre fato e opinião. Os imigrantes ilegais que ocuparam empregos que deveriam ser destinados à nossa população legal, enquanto mais de 20% dos americanos estão atualmente desempregados ou em subempregos. O Congresso, que está num beco sem saída há anos e é virtualmente incapaz de lidar com qualquer um de nossos problemas domésticos mais urgentes, ou inclusive os mais básicos, como aprovar um orçamento. Enquanto isso, o alicerce deste país, a classe média e aqueles 45 milhões presos à pobreza têm visto sua renda declinar nos últimos 20 anos. Compreensivelmente, seu desencanto e frustração com o que está acontecendo crescem a cada dia. E até nossos advogados e juízes, os sábios pensativos, têm pisado na Constituição americana, o baluarte de nossa democracia. Eles têm apressadamente apontado a si mesmos como elaboradores de diretrizes, pois nossos parlamentares eleitos são paralisados pelo proseletismo. Quanto à presidência e ao setor executivo, a incompetência está além da imaginação. Enquanto escrevo este livro, o presidente russo Vladimir Putin está passando a perna em nosso presidente ao aglutinar uma coalizão na Síria que fará dele o único líder efetivo mundial. Ele e seus aliados, mais notadamente o Irã, se posicionaram exatamente onde o presidente Obama e nossas forças armadas falharam tremendamente ao longo dos anos. Desperdiçamos literalmente trilhões de dólares no Oriente Médio, com virtualmente nada para exibir dessas iniciativas, exceto a alienação de nosso melhor aliado, Israel. Para piorar a situação, negociamos um tratado nuclear custoso e sem valor com o Irã, no momento o maior aliado russo, na suposição de que resultaria em uma maior harmonia e paz mundial. O conceito da grandeza americana, de nosso país como líder do mundo livre e a ser liberto, desapareceu. Apesar de todos os desafios, e na realidade por causa deles, decidi fazer algo a respeito. Não consegui ficar parado e ver o que estava ocorrendo ao nosso maravilhoso país. Esse caos pede por liderança do pior modo possível. Necessita de alguém com bom senso e perspicácia nos negócios. Uma pessoa que possa realmente reconduzir a América ao que nos fazia poderosos no passado. Precisamos de alguém com um histórico comprovado de sucesso nos negócios. Que entenda o que é grandeza. Uma pessoa que possa nos reagrupar para o padrão de excelência outrora epitomizado e que explique o que precisa ser feito. Quando comecei a falar publicamente, não tinha ideia de qual seria a reação. Sei que sou um grande construtor, mas não tinha exposto completamente minhas ideias e pensamentos políticos para restaurar a grandeza americana. Sabia também que a marca Trump é um dos grandes ícones mundiais de qualidade e excelência. Nossos edifícios e resorts agora se destacam muito orgulhosamente e lindamente por todos os Estados Unidos e em vários outros países. Comecei com a questão da imigração ilegal e propus a construção de um grande muro muito alto e completamente impenetrável para o fluxo de imigrantes que não desejamos ou não necessitamos que fiquem aqui legalmente. De repente, os americanos começaram a acordar para o que estava ocorrendo a respeito da imigração ilegal. Apesar do número expressivo de candidatos que disputavam a indicação republicana, o que eu dizia começou a realmente ser entendido e ter um grande impacto sobre as pessoas. Comecei a atrair multidões tão grandes que tivemos de mudar nossos comícios para estádios de futebol. O primeiro debate nacional atraiu 24 milhões de espectadores, o que estabeleceu um recorde para a televisão a cabo. Apesar de algumas perguntas antagônicas ridículas ou talvez por causa delas, revidei como sempre faço e comecei a explicar meus pontos de vista. Como resultado, a maioria das pessoas considerou que venci o debate. As pessoas estavam aplaudindo. De repente, indivíduos que jamais se preocuparam com eleições ou que nunca tinham votado corriam para os nossos comícios. A mídia, os políticos e os supostos líderes de nosso país reagiram horrorizados. Mas perseverei e me dirigi diretamente às pessoas, pois não preciso de suporte financeiro de ninguém, nem preciso de aprovação para o que digo ou faço. Eu apenas tinha de fazer a coisa certa. Agora comecei a inserir alguns detalhes de meus pontos de vista. Lancei um plano fiscal que oferece à classe média e aos pobres uma chance de conservar mais de seus rendimentos enquanto reestruturo como os ricos pagarão impostos. Estou comprometido com uma força militar realmente mais poderosa, preparada e equipada para enfrentar qualquer um e todos os nossos inimigos. Quando esboçamos um plano de trabalho, ele precisa significar algo para todos, especialmente para nossos inimigos. Introduzi uma abordagem inteiramente nova para a criação de empregos, estimulando as empresas a repatriar mais vagas e postos de trabalho aqui para a América, bem como os trilhões de dólares correntemente depositados em bancos no exterior. Expliquei porque o Obamacare é uma solução custosa e ridícula para os nossos problemas de saúde e que devia ser repelido e substituído por uma opção muito melhor. Precisamos corrigir o problema, criando competição no setor privado entre empresas de seguro, possibilitando aos pacientes escolherem os médicos de família que desejam. Competição é uma palavra mágica na educação também. Os pais devem ter o direito de escolher as escolas em que seus filhos possam obter o melhor ensino. As escolas mais fracas serão fechadas e professores ineficientes demitidos. Uma educação igual para todos, common core, é ruim. A educação deve ser baseada localmente. Na parte doméstica, precisamos empreender uma grande reconstrução de nossa infraestrutura. Um número excessivo de pontes tornaram-se perigosas. Nossas estradas estão decadentes e cheias de buracos, enquanto engarrafamentos de trânsito custam milhões em perda de renda para motoristas com empregos em cidades congestionadas. O transporte público vive superlotado e não é confiável, e nossos aeroportos devem ser reformados. Eu poderia prosseguir a respeito de muitas ideias apresentadas neste livro e mais ideias que apresentarei a seguir, mas deixe-me acrescentar que, embora meus críticos estejam forçando suas agendas políticas, a última coisa que precisamos são mais planos que se evaporem após as eleições. O que precisamos é de uma liderança que consiga lidar com essa bagunça e comece a aplicar soluções práticas a nossos problemas. Meu objetivo não é elaborar centenas de páginas de regulamentações governamentais, tampouco estimular a burocracia, como outros propõem. Precisamos esboçar políticas comunitárias com bom senso e então formar equipes, se necessário, para fazê-las funcionar. Sei como lidar com questões complexas e como reunir todos os elementos necessários para o sucesso. Fiz isso durante décadas e consolidei uma grande empresa e um patrimônio líquido gigantesco. Este livro é concebido para oferecer ao leitor um melhor entendimento sobre mim e minhas visões para o nosso futuro. Sou um cara realmente bacana, mas também apaixonado e determinado a fazer com que nosso país seja grande outra vez. É hora de revertermos a América do desespero e da ira para de alegria e realizações. Isso pode acontecer e acontecerá. Nossos melhores dias ainda estão por vir. Há muitas grandezas não exploradas em nosso país. Somos ricos em recursos naturais e também em talento humano. Aprecie a leitura deste livro e, juntos, vamos tornar a América grande outra vez. Capítulo 1. Vencendo outra vez. A América precisa começar a vencer outra vez. Ninguém gosta de perdedores e ninguém gosta de ser intimidado. No entanto, aqui estamos hoje, a maior superpotência da Terra e todos estão comendo o nosso almoço. Isso não é vencer. Temos um presidente que tenta ser durão e estabelecer limites, mas quando esses limites são ultrapassados, não há repercussões. E quando tentamos negociar com os outros países? Não nos posicionamos. Não ameaçamos nos retirar. E, mais importante, não nos retiramos. Fazemos concessão após concessão. Isso não é vencer. Se eu gerisse o meu negócio dessa forma, me demitiria. Considere um dos piores acordos de nossa história. O tratado nuclear com o Irã, que John Kerry negociou e o presidente Obama empurrou para o Congresso. Ou melhor, convenceu seu partido a apoiá-lo e obstruiu qualquer debate ou votação a respeito. Este é provavelmente o tratado mais importante de nossa época. E nossos parlamentares estúpidos não conseguiram nem mesmo se reunir para discutir ou votar nele. Ronald Reagan disse, Confie, mas verifique. Mas, nesse caso, não estamos seguindo nada desse conselho. Como podemos confiar em um homem como o Aitola Komenei? Exatamente um mês antes de aprovarmos o tratado, ele reiterou que seu país estava empenhado em destruir e eliminar Israel, nosso aliado mais importante e parceiro de longa data na preservação de alguma ilusão de estabilidade na região. E quanto à verificação, nem mesmo sabemos que acordos laterais a Agência Internacional de Energia Atômica celebrou com o Irã. Ou, se sabemos, não foram revelados publicamente. Isso não é vencer. Na minha opinião, é uma negligência criminosa. Então, quando todos os senadores republicanos criticaram esse acordo, e alguns dos democratas também, o presidente comparou suas críticas a nossos adversários. Em outras palavras, ele atraiçou a seus amigos e aliados e depois defende seu tratado comparando os críticos a nossos inimigos. Isso é o que chamamos de disciplina bem-sucedida? Agora vamos abrir os portões a refugiados de países como a Síria, que é como estender um convite pessoal aos membros do Estado Islâmico para que venham viver aqui e tentem destruir nosso país de seu interior. Esta é a América de hoje, a cidade brilhante no topo de uma colina que outros países costumam admirar e tentavam imitar. Assim, o que pode ser feito sobre isso? Como começamos a vencer outra vez? Para começar, precisamos de um governo comprometido em vencer e que tenha experiência em vencer. Este livro aborda como podemos fazer isso. No início de setembro de 2015, discursei em um grande comício em Washington DC. Disse que precisávamos de uma força militar que seja tão forte que não tenhamos de utilizá-la. E depois perguntei, você está ouvindo, presidente Obama? Praticamente toda a multidão aclamou minha fala, mas entendi porque alguns estavam céticos. Os americanos estão acostumados a ouvir as mesmas antigas promessas dos mesmos políticos desgastados que jamais produzem quaisquer resultados. Que dirá vitórias? Eu deveria saber. Durante anos doei dinheiro, muito dinheiro, a candidatos de ambos os partidos que pediram meu apoio para suas campanhas. Eles prometeram fazer mudanças com a aplicação de novas ideias e recolocar o governo no seu objetivo original. Mais limitado, de proteger nosso país e priorizar nosso povo. Um candidato após o outro fez todo tipo de promessa como essa. E muito pouco, se é que algo foi feito. Quantos desses problemas foram resolvidos? Em Washington, nada parece avançar. Veja o Congresso, que tem uma reputação compreensivelmente negativa entre os americanos. E por que não? Os parlamentares não fazem nada. Não conseguem aprovar nenhum orçamento anual e batem boca constantemente, o que indica que simplesmente empurram todos nossos problemas e nossa imensa dívida para nossos filhos e, possivelmente, nossos netos. Isso tem de parar. Finalmente, concluí que a América não precisa de mais políticos, muito papo nem uma ação, para administrar nossas demandas. Mas sim, de executivos inteligentes que saibam como gerenciar. Não precisamos de mais retórica política, mas sim de bom senso. Se não está quebrado, não conserte. Mas se estiver quebrado, chega de conversa e vamos consertar. Eu sei como consertar. Muita gente estava me estimulando a expor publicamente minhas ideias e compreendi que, com minha famosa história de sucesso e meu histórico de construir prédios residenciais e de escritório, além de modernizar espaços públicos, ao mesmo tempo acumulando riqueza pessoal, poderia inspirar as pessoas a ajudar a criar a reviravolta mais profunda da história americana. Certamente havia incrédulos. Entre jornalistas que vendem jornais ao criar controvérsias e políticos estabelecidos ávidos em preservar o status quo, que por sua vez preserva seus cargos, havia muitos expertos prevendo o meu fracasso. Eles estavam lendo as pesquisas. Estavam ouvindo todos os lobistas e seus grupos de interesses especiais dizendo, Trump é uma ameaça ao nosso bem-estar. Estavam inclusive dizendo que eu era um intimidador, ou que era preconceituoso, ou que detestava mulheres ou hispânicos. Alguns deles até mesmo disseram, e esse é o pior pecado na política, que eu desejava enquadrar, inclusive, as pessoas mais ricas da América com todos seus benefícios fiscais. Provei que todos estavam errados. Todos. De repente, aqueles mesmos jornais e experts só falavam das minhas ideias. E mesmo quando tive de responder a algumas das perguntas mais difíceis e estúpidas de jornalistas supostamente apartidários, as pessoas continuaram a me ouvir e apoiar minhas ideias. E adivinhem? As mulheres aderiram à minha mensagem, pois estão tão cansadas quanto os homens do tão pouco que é realizado em Washington. Do modo semelhante, os hispânicos também subiram a bordo, pois ouviram, de funcionários hispânicos que efetivamente trabalharam para mim e me conhecem como chefe líder, que Donald Trump constrói empresas. Donald Trump constrói edifícios. Donald Trump faz campos de golfe magníficos. Donald Trump realiza investimentos que geram empregos. E Donald Trump também gera empregos para imigrantes legais e todos os americanos. Até os jornalistas mais fastidiosos estão concluindo que Donald Trump é autêntico e que as pessoas estão respondendo a alguém completamente diferente de qualquer outro político. Ninguém está me pagando para eu dizer essas coisas. Eu pago do meu bolso e não estou contemplando lobistas ou quaisquer grupos de interesses especiais. Não estou jogando segundo as regras usuais do status quo. Não sou um político que consulta as pesquisas para ver no que devo acreditar ou o que devo dizer. Estou falando como são as coisas e indo ao cerne do que penso que fará a América grande outra vez. Não sou um diplomata que deseja contentar a todos, mas sim um empresário prático que aprendeu que, quando você acredita em algo, não para nunca, jamais desiste e, se é derrubado, se ergue imediatamente e continua lutando até vencer. Essa tem sido minha estratégia durante toda a minha vida e tenho sido muito bem sucedido ao segui-la. Vencer importa. Ser o melhor importa. Continuarei lutando por nosso país até ele ser grande outra vez. Muita gente pensa que o sonho americano morreu, mas podemos trazê-lo de volta maior, melhor e mais forte do que nunca. Mas devemos começar agora. Precisamos assegurar que a América começa a vencer mais uma vez.